Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Scane a locação. Máxima disponibilidade para o seu negócio. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, que é o podcast que transporta o Brasil de verdade. Toda semana a gente traz aqui personalidades do transporte, galera da comunicação do transporte, quem produz caminhões e ônibus e, o mais importante, quem dirige essas máquinas, as pessoas que trabalham e que fazem o transporte, a mobilidade da vida da gente. E você, que transporta o Brasil de verdade, já começa o vídeo deixando aquele like que ajuda pra caramba o nosso trabalho. E se você não for inscrito ainda aqui no canal da TV Transporta Brasil, se inscreve aí e ativa o sininho para receber todas as notificações. Além do Transportalx toda quinta-feira, a gente tem aqui conteúdos como testes de caminhões, veículos, matérias interessantes na cobertura dos eventos que a gente participa por aí. E sempre tem aqui um conteúdo legal pra você que ama o transporte como eu. E esse programa aqui, ele tem o patrocínio da Scania, da Volvo e da DAF Caminhões. E falando neles, vamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Roda aí! Essa é pra você que está procurando alugar o veículo ideal pra sua operação. Com a Scania Locação, você pode alugar diretamente da Scania um veículo sob medida pro seu negócio e ainda contar com todos os benefícios que só a Scania tem. Fale agora com o consultor Scania e eleve a sua operação a um novo patamar. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. Fale agora com o consultor Scania. A nossa frota na Itapemirim hoje é de 152 ônibus. Estamos aguardando a chegada de mais 10 Volvo. A nossa meta, ela é o acidente zero, né? O acidente, todo acidente, eu acredito que ele é evitável. Desde que tenha uma pré-inversão, né? Temos monitoramento online dos carros, sabendo o que está acontecendo e se acontece alguma coisa, a gente tem que monitorar e ver por que que aconteceu. O primeiro carro, o Volvo, ele traz pra nós uma tecnologia. A gente sente que o motorista gosta muito do veículo Volvo. São veículos freio a disco, né? É um carro de alta performance, né? Que ele nos traz uma segurança. Estamos transportando vidas, vidas. Atrás dessas vidas tem famílias, tem ser humano. Então, a mentalidade de todos, da direção, de funcionários, de todos, de todos, de todos, é a mentalidade de acidente zero. É isso. Está dado o recado dos patrocinadores. E hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai ser aqui a primeira motorista a participar da nossa mesa. Eu estou falando da Juliane Sanches, que é uma pessoa que transporta o Brasil de verdade, não só dirigindo caminhões, mas também dando o seu conhecimento como instrutora e ajudando a gente da imprensa a conhecer os produtos da Mercedes-Benz. Ju, seja bem-vinda. Léo, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar contribuindo aí para trazer informações sobre o transporte. Eu agradeço demais. Muito obrigado, Mercedes-Benz, por ceder aqui essa convidada tão especial. E que legal que você está aqui, porque a gente já fez uma rodagem de Actros. Eu sei que você é especialista nesse caminhão. Então, vamos começar falando dele. Que é um caminhão que veio há alguns anos, acho que já faz uns 15 anos, veio na versão alemã para o Brasil. E em 2019, o pessoal lançou o Actros totalmente digital, com aquele painel digital, com um monte de conectividade. E na época, eu lembro que um lance que foi uma sacada de mestre, eles foram os primeiros a ter de linha o ABBA, que é aquele equipamento que é tão importante, que ele evita o acidente, porque... Como é que é? Ele tem um radar, né? E ele detecta os veículos que estão à frente e fazem a frenagem de emergência, né? Isso. Na verdade, ele trabalha com uma previsão, né? Ele, quando... Quando eu faço a programação no volante ali, né? No painel de comando, e eu consigo delimitar a distância do veículo da frente, e são sensores e câmeras que possuem na parte frontal do caminhão, e ele faz a leitura do veículo da frente, da distância, da quilometragem, né? E chega um certo período da viagem, percurso ali, que eu faço só o direcional, porque o caminhão, ele freia sozinho, ele acelera sozinho, né? O uso do aba é feito através do freio motor, né? Então, assim, eu tenho até o consumo de lonas, enfim, né? Da parte de frenagem. Eu, particularmente, é um sistema que eu gosto bastante, porque como a gente faz as saídas aí, e a gente tá sempre falando, de repente, numa dispersão ali, vou pegar uma água, vou, de repente, um celular ali, alguma coisa que caiu no chão, e passo despercebida. O aba, ele vai trabalhar por mim, né? Então, eu gosto bastante de utilizá-lo. Que, além dele trazer o conforto pra motorista, pro motorista, dessa questão de, ah, não preciso me preocupar o tempo todo de ficar no freio de serviço, né? Até a aceleração, ele tem a opção de ter um modo de cruze control, né? Que é adaptativo, né? Isso. Ele tem essa previsão de evitar a colisão. Isso é segurança pra quem tá no trecho, né? Total, total. Ele trabalha em parceria com o piloto automático, né? Então, assim, ele faz tudo ali, se você for beber. Não que isso vai deixar com que o motorista tenha atenção, né? Com certeza. Mas é uma segunda opção ali, que eu acredito muito na diminuição de acidentes, utilizando o aba 5. Você que já tem alguma experiência, alguns anos aí, né? Atrás do volante, você deve ter acompanhado essa evolução. E eu acompanhei também, que o Transporta Brasil tá há 16 anos no ar, né? E antigamente, a gente via, não tão antigamente assim, mas há 10 anos, há 15 anos, não tinha caminhão, por exemplo, pesado, cavalo mecânico, com câmbio automatizado. Era tudo ali, você precisava... Manual. Manual, então tem aquele esforço da pessoa que tá dirigindo. Nem se pensava em ter essas tecnologias, como, por exemplo, o sensor de ponto cego. E no assunto que eu quero chegar agora, que é o Mirror Can, né? Que é um retrovisor, que não é mais um espelho, ele é uma câmera. E ali você consegue calibrar. Eu lembro que você me ensinou, no dia que a gente rodou de 20 e 45, tem lá umas faixinhas, acho que amarela e tal, você vê o alinhamento da carreta, você vê, tem sensor de ponto cego e tudo mais. Melhorou bastante pro motorista nos últimos anos, né? Muito. Eu sou suspeita a falar, porque eu trabalho com esse tipo de caminhão, né? Então, assim, quando eu pego um caminhão com retrovisor convencional, eu já acho estranho, né? Porque, assim, melhorou a questão de angulação de cabeça. Eu estou pra dentro da cabine, né? Eu não preciso me projetar tanto pra fora, né? E questão de visibilidade, na hora de uma manobra, eu acho fantástico, né? O sensor de ponto cego, ele te sinaliza, então, assim, de repente eu vou fazer uma beceira porque eu quero, porque ele está sinalizando que tem alguma coisa ali, de repente um cone, um cachorro. Esses dias até a gente foi fazer uma saída lá do pátio mesmo, né? E tinha uma pessoa que atravessou por debaixo da carreta, um andarilho, né? Então, assim, são coisas, situações que a gente não prevê e que o caminhão, ele vai sinalizar pra gente, né? Eu gosto muito do Abacinco também, questão de segurança, eu falo muito pros clientes, porque num pernoite, né? Fechei lá as cortinas, estou lá dormindo, de repente eu ouvi um barulho lá fora, né? Alguma movimentação, eu domei a chave, né? No painel, as câmeras vão se acender, então eu consigo ter visibilidade de tudo que está acontecendo lá fora sem fazer exposição. Sem abrir o vidro. Então, assim, se estão mexendo na carga, no implemento, se estão roubando um óleo ali que a gente sabe que acontece, então eu consigo ter essa percepção. Gosto também pela limpeza, né? Meu retrovisor sempre limpo, questão de chuva, de poeira, ele está dentro da cabine, né? Então eu gosto bastante. O que também melhora a visibilidade, melhora tudo, né? Sem dúvida. E o pessoal questiona muito com questão da visibilidade, né? Mas ele se adapta conforme a luminosidade. Se está muito escuro, ele clareia. Se está muito claro, ele escurece. Inclusive, essa versão que agora está equipando os caminhos da Mercedes é uma nova versão, né? A segunda geração. Segunda geração. Ele tem o braço mais curtinho, né? Isso. O que diminui o arrasto também, né? Exatamente. E a imagem dele é melhor? Eu gostei. Eu gostei mais nítida. Gostei bastante. Olha, eu falei para você que você é a primeira motorista a vir aqui, né? Teve um primeiro piloto, né? Que foi o Robert Wall. O Robert Wall Andrade esteve aqui até um abraço para você, Robert Wall, que está com a gente. estaremos aí em Interlagos, viu? Na torcida pela ASG Motorsports Mercedes-Benz. Estaremos. Estaremos lá. E já recebeu o convite, já da Mercedes. E o Robert Wall foi um cara que levou o Mirrocam para a pista, né? De competição. Acho que começou na temporada de 22 ou 22 e ou 23 e ele falou que teve lá um período de adaptação justamente por isso que você falou. Porque na competição, claro que a cabine é um actus, mas é um actus de corrida, né? Ele tem uma questão de visibilidade, de enxergar primeiro a zebra. Ele me explicou lá que para ele teve que se adaptar e já a Bia Figueiredo não precisou, porque ela já tinha uma visão periférica e ela se adaptou muito fácil ao Mirrocam e eles estão conseguindo ter uma performance bem melhor por causa desse sistema. Olha que bacana. Maneiro, né? É, eu até fiz uma ação com a Bia e ela falou. Ela falou bastante sobre as Mirrocam. Gosta também, né? Utiliza no caminhão dela. Então... Pois é. Provando que a tecnologia está aí avançando, né? Trazendo coisas boas, benefícios. E vindo da estrada para a pista, né? Porque acontece bastante o contrário de você desenvolver um equipamento, um pneu, alguma coisa, que lá tem... Lá é uma prova de fogo, né? Para tudo que se faz no extremo, né? E aí a montadora, a fabricante veio e falou ah, vou usar isso aqui no caminhão de rua. Nesse caso, veio do caminhão de rua... E foi para as pistas. E foi para as pistas. E eles estão utilizando nos sete caminhões da ASG Motorsport, que é a equipe oficial da Mercedes-Benz. E o Robert Wohl me falou que tem outras equipes de outras marcas que já estão meio interessados nisso. Tudo que é bom se copia, né? Claro, né? É bom para utilizar. Porque realmente, né? Para você... Tudo que é uma evolução precisa ser utilizado e é bom demais. E falando nisso, a gente citou a questão do câmbio automatizado. Você lembra que antigamente, alguns têm algum tempo atrás, o dono da transportadora, o frotista falava assim ah, eu não vou botar esse conforto para o motorista porque primeiro que é caro e ah, não vou pôr que ele vai quebrar e tal. Hoje eu acho que nem sai mais cavalo mecânico pesado sem um power shift no caso da Mercedes, né? Eu tenho um caso que eu fiquei sabendo recentemente na transportadora onde a gente tem a cegonha que o cara, ele pediu porque normalmente de série está saindo automatizado, né? Ele pediu um caminhão com câmbio manual porque assim, é uma pessoa de mais idade então assim, não se vê pilotando um caminhão tecnológico. Mas é cabeça dura, né? Total. Porque a praticidade, o conforto que traz é bater caixa, né? Era pesado. Eu lembro que eu dirigi caminhão manual o meu primeiro caminhão manual foi um 1935. E tipo assim, era um câmbio comprido e você tinha que bater a caixa então, uso de força, né? Vai na reduzida, né? Exatamente. Eu tinha a alavanquinha aqui do lado e você batia a caixa, né? Então assim, era pesado, né? E você imagina, você fazendo redução de marcha num trecho aí de 700, 800 quilômetros que a gente costuma rodar. Então assim, no final do dia é o que traz o desgaste. Tanto que eu falo muito da linha Actros que é um caminhão assim, excepcional, questão de conforto. Hoje a gente tem bancos com massagiador com ar-condicionado. Então tipo assim, a gente não sente cansaço no final do dia, entendeu? É bem confortável. Tem um monte de ajuste, né? Mais de, acho que 12 ajustes do banco do motorista, né? Exatamente. Angulação, sabe? O banco é um banco que te abraça, literalmente, né? Até esses dias eu fiz um vídeo e eu falei pro pessoal tô aqui, peguei a estrada aqui, acreditem se quiser, estou sendo massageada. Tipo assim, fazendo meu trabalho lá no spa. Como assim? As pessoas não acreditam. Pois é. Até outro dia a gente tava fazendo matéria numa outra marca, na Scania. E eles tiveram lá os 500 mil, né? O marco histórico dos 500 mil. E tinha um jacaré, um 111 lá, né? Menina, eu entrei no caminhão, não tenho condições. É uma coisa de 50 anos atrás, né? 40 anos atrás. O que evoluiu, né? Primeiro que assim, a cabine é baixinha, o banco fixo, a ergonomia, o volante estranho. naquela marca, nessa marca em todas, o negócio evoluiu muito. E uma coisa que eu queria que você comentasse, que deve ser uma alegria pra quem trabalha de motorista. As montadoras, as fabricantes, quem faz o desenvolvimento do produto, pensa bem mais nos motoristas do que antes, né? Sem dúvida nenhuma. É notório. Eu peguei uma geração, né? Porque eu sou terceira geração, né? Meu avô foi cegonheiro, meu pai cegonheiro e eu herdei a profissão. Então assim, a gente vem num avanço muito grande. Eu lembro que o caminhão esquentava. Os motoristas na época, não sei se você sabe disso, eles não tinham pelos na perna, porque o motor ficava ali embaixo, esquentava, né? Esquenta a perna. O freio motor era no calcanhar, né? Isso. O vento. Hoje a gente tem interclima, tem ar-condicionado, ar-condicionado noturno. Eu lembro que eu viajava com meu pai e tinha uma ventarola do lado que fazia o vento, né? E o vento quente, enfim, né? Enxames de abelha às vezes entrava dentro da cabine. Então são coisas que a geração de hoje nem imagina que a gente passou por isso lá atrás. Muitas das histórias, eu não passei, mas são histórias que meu pai e meu avô contavam, né? Pois é, tinha o banco enrola a camisa também, né? Nossa, e pra dormir? Você tem que abrir o banco, né? Que é um banco que virava cama, né? Hoje a gente tem conforto de cama, de beliche, né? Então, um avanço assim, espetacular, né? Foi até legal você citar o negócio de dormir, né? O Luiz Carlos Moraes esteve aqui, né? Diretor da Mercedes e ele contou uma história que eu achei incrível que os executivos da Mercedes-Benz fizeram uma reunião lá na pista de Iracemápolis lá no centro de provas da Mercedes-Benz e eles dormiram nos caminhões. Sim. Eu achei incrível isso e sim, o Luiz Carlos, o Jefferson Ferrareis também, o Arrim, o presidente, todo mundo, né? Até o Valdinho de ônibus. Ela também? Também. Pois é, gente. Isso é uma prova do que o produto realmente é confortável e seguro, né? Sem dúvida. Pois é. E aí, também nesse assunto, eu queria que você comentasse a nossa colega Andréa Ramos, um beijo pra Andréa Ramos, um beijo pra Dani de Opato, que são queridas demais. Elas tiveram essa experiência, né? De passar uma noite no caminhão delas. Foi. Conta pra gente como é que é esse caminhão, por que ele é tão especial, o que tem nele assim, de diferente? Então, esse caminhão é um projeto, né? Da Mercedes-Benz, que é o Movimento A Voz Delas, no qual eu faço parte. E o movimento, ele foi criado em 2019, né? Pra trazer esse potencial, né? Da inserção da mulher no transporte regional de cargas. E o caminhão, estrela delas, é a materialização desse sonho, né? Trazendo pra realidade. Que é um caminhão pensado, na verdade, a formulação dele toda foi pensado nas mulheres, né? Desde a engenheira, né? Da designer do caminhão. E tudo que tem nesse caminhão foi ideia de caminhoneiras e cristais. Numa pesquisa que a Mercedes-Benz fez, ouviu a voz delas e trouxe isso pra realidade. É um caminhão que tem chapinha, tem secador de cabelo, tem uma penteadeira. Espelho. Espelho, fogão e um vaso sanitário. Que é uma coisa que, pra gente, pra nós mulheres, claro que independente do sexo, né? Homem ou mulher, mas pra nós mulheres, assim, é incrível. O respeito que uma marca tem ao projetar um caminhão que traz pra mim saúde, dignidade, respeito. Segurança. Total. Eu não precisar descer do meu caminhão. Quantas vezes a gente chega num posto altas horas da noite, né? Tipo, já tarde. Você ter que cruzar o pátio do poço pra ir até um banheiro, muitas vezes a gente se pega num potinho, que é a realidade, né? Que a gente sempre fala. E dentro do caminhão do Estrela Delas, essa realidade é outra, né? É muito importante isso. Inclusive, o Transporta Brasil, eu lembro que o Planeta Caminhão foi o primeiro signatário da voz delas e o Transporta Brasil foi o segundo, lá em 19. E a gente segue isso desde sempre e é muito importante isso porque, assim, as primeiras coisas que a gente leu vindo da voz delas foram os relatos das mulheres, as motoristas e as cristais. Mas, pra quem não sabe, Cristal é a esposa, companheira do motorista, do caminhoneiro, mas ela não é simplesmente uma pessoa que está ali ocupando o banco do passageiro. É a pessoa que faz gestão financeira, ela é navegadora, ela faz o GPS, ela fala com o cliente, ela cuida da nota fiscal, ela é super companheira. Ajuda na carga. Ajuda na carga, amarração, um monte de coisa. Então, ela é crucial para aquela operação acontecer muito nos casos dos autônomos, né? Sim. E também, quem é frotista e tem lá o seu motorista de CLT, muitas vezes a mulher também acompanha. E a gente sabe, vamos começar aqui a fazer a lista, né? Pra começar, a mulher tem que, vamos, item por item, né? A mulher tem que desembarcar do caminhão na porta do destino porque não pode entrar pra fazer a descarga. Tem cabimento uma coisa dessas? Na voz delas, isso foi dito bastante, né? Muito, muito. A gente vem num processo aí de acabar com isso porque ela faz parte do contexto todo, né? Como que ela... Eu chego pra descarregar, no caso o homem, né? E a minha esposa fica pra fora. E demora pra caramba, né? Tem que esperar a vez lá pra puxar, chamar a sua nota fiscal, né? Exatamente. Aí a mulher vai ficar na calçada lá de que jeito, né? Não tem uma sala preparada, não tem um banheiro, não pode ter acesso à empresa. Então, como, né? Exatamente. Passo 2. Você falou aí do Estela Delas que acho que é o único caminhão do Brasil, eu nunca vi em outro lugar do mundo também, acho que na China tem, que tem um toalete, né? Por que isso? Então, a gente vai falar, você falou do lance de chegar no poço e ter que atravessar o... Isso é o de menos, né? Porque... E a condição do banheiro, quando tem banheiro de mulher, né? Quando tem. Um buraco no chão, entendeu? Você utiliza o banheiro ali com bichos, entendeu? Sem porta. São N situações. N. Isso que ele está falando da estrutura, né? Aí, outra coisa, quem vive na estrada e quem vive no planeta Terra, né? Precisa comer bem, precisa cuidar das suas roupas, né? Porque você vai precisar lavar a sua roupa, vai precisar cuidar dos seus pertences pessoais. como é que faz para lavar isso e cuidar no posto, né? Exatamente. Eu lembro que no começo da Voz Delas, tinha uma iniciativa no posto Abobrão, em Goiás, né? Fizeram uma lavanderia, né? Exatamente. Que legal, né? Hoje, no posto Décio, tem, né? Tem alguns. O que melhorou de 2019 para cá em relação a isso aí com a Voz Delas? Então, as empresas têm se conscientizado, né? Então, o movimento promove ações que tenta inserir, né? A importância. Porque é como você falou, a mulher, ela está ali, ela não é só a esposa. Ela é navegadora, ela é ajudante, enfim. Chapa, né? Total, entendeu? Então, assim, veio... A gente tem evoluído bastante, né? Parcerias aí, o movimento com muitas parcerias, né? E eu vou além, sabia, Léo? Eu coloco uma coisa assim que as pessoas, às vezes, não se dão conta disso. A questão da higiene. É. Você imagina para uma mulher... Você imagina no período menstrual. Sim. Como que fica essa mulher. Então, assim... Uma coisa de dignidade, né? Total, total. Eu me lembro que quando eu viajava, na época da Segonha, então, assim, é um trabalho totalmente diferenciado. A rota de caminhão aí é... Tem dia para sair, não tem dia para voltar. E eu me lembro que muitas vezes eu tive infecção urinária. Por quê? Não ter um posto apropriado para você fazer um xixi. Então, como que fica? Num período menstrual. Eu até coloco nas palestras que a gente faz, imagina uma mulher de um trabalho normal, home office, um trabalho de escritório. Ela levanta, pega sua bolsa, vai para o banheiro, faz a troca de um absorvente. E para a mulher caminhoneira? Às vezes, você pega um trânsito ali, uma obra, um acidente, que você fica três, quatro horas parada no mesmo lugar. Como que você faz? Então, assim, são consciências que a gente traz para a sociedade. Daí, até quando eu abordei isso, um grupo de meninas falou, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito. Porque não dói em você. A gente só tem essa mudança de comportamento a partir do momento que a gente vivencia esse tipo de situação. E desperta a empatia da pessoa, né? Total. É mesmo. E isso que a gente está falando de questões estruturais, né? De haver locais ou estrutura para você ter esse tipo de... Não vou nem dizer conforto, né? É o mínimo. É o básico, né? O básico. É. Aí, beleza. Aí a gente vai para um próximo tópico que eu acho que é um dos mais complicados que é desrespeito e machismo. Tem melhorado isso? Porque a gente sabe que, assim, muitas vezes a caminhoneira para, aí tem toda aquela questão de assédio ou então desrespeito de minimizar o trabalho da pessoa, etc, etc, etc. Não vou nem ficar falando muito disso porque eu acho que é uma questão abjeta. E essa cultura, como que está hoje em dia? Então, Léo, sempre quando eu vou nos locais é esse tipo de abordagem também. Eu não sei se comigo foi diferente porque, assim, eu sou muito respeitada no meu trabalho. Quando eu estava na estrada não era diferente. Lá atrás, tanto é que eu sempre falo que eu cheguei onde eu cheguei porque eu andava com o meu marido na época. Então, assim, ele me apoiou, né? Ele me incentivou, ele me ensinou, né? Tudo que eu sei. A cegonha é um trabalho diferenciado, a gente sabe que é um trabalho delicado. Eu costumo me intitular como transportadora de sonhos porque o teu carro que está na minha carreta de repente ele é o teu sonho de anos. Então, assim, eu me intitulo assim. E é um trabalho delicado. Então, assim, você tem que ter calma, você tem que ter paciência, soltar uma cinta, descer um carro devagar. Qualquer avaria vai prejudicar o teu carro. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que se atentar para fazer o melhor. E como eu disse para você, ele me apoiou, me incentivou. Então, assim, a profissional que eu sou hoje, ele tem parte nisso. Então, assim, eu não sofri com esse tipo de situação. Sempre me dei o respeito, onde eu chegava, eu era respeitada. Claro que tem sempre aquela gracinha, ah, lugar de mulher é pilotando fogão. A gente vai e mostra o contrário, simplesmente. Quando, às vezes, eu olho, assim, vídeos que eu faço da cegonha, às vezes nem eu acredito que eu dou conta de um veículo tão grande. de altura, comprimento, peso, né? Então, a gente olha de fora, porque dentro, para mim, ele é um carro. A dimensão dele, para mim, é um carro. Mas de fora, eu falo assim, nossa, mulher, tu é foda. Exatamente, exatamente. E não é nem palavrão isso aí, isso aí é um comprimento. E no seu dia a dia, como é que é o seu trabalho? A gente vai falar, depois das suas origens, do seu trabalho com a cegonha, que eu acho incrível, é um segmento de transporte muito nobre, muito legal. Mas na Mercedes-Benz, como é o seu trabalho? Você faz parte do time de motoristas do marketing, você faz a demonstração para os clientes, mas você também tem uma questão de instrução, você tem que fazer, ensinar. Conta para a gente, como que é? Na verdade, o trabalho com a Mercedes-Benz é diferenciado, é um trabalho, como você falou, de instrução técnica. A gente apresenta o caminho para o cliente, faz as rodagens de trecho, apresenta o produto, tenta sanar as dúvidas que eles têm, mostra ali na prática, igual você estava falando do Aba 5, a gente, de repente a pessoa tem curiosidade, sabe a teoria, a gente vai e mostra a prática desses produtos. E é na equipe de marketing e eventos. E o pessoal, às vezes, se confunde muito, você é do marketing, você é garota propaganda, não, a gente trabalha com os caminhões mesmo, não temos viagem com carga e descarga, mas tem os compromissos ali que é, como eu falei, é um trabalho diferenciado, é de instrução técnica, literalmente. E é uma responsa grande, porque assim, você imagina, tem o Marcos Andrade lá, que é o cara que mexe com o Marcos, que é um engenheiro, tem Cláudio Gasparetti, tem toda a equipe de engenheiros e até a galera da Alemanha que inventaram lá aquele produto, e eles puseram no produto o componente A, o B, o C, o sistema, esse, 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 esse. Você tem que saber todos, e saber como que usar, porque assim, com o conhecimento, você tem o bom uso do caminhão para ele dar o resultado esperado. Exatamente. Aí o cara tem que saber usar todos esses sistemas, como é que é, tem que fazer média, tem que ser uma condução segura, complicado isso aí, né? Muito. Na verdade, abrange um monte de coisa, né? Porque a gente costuma falar assim, ah, o pessoal tira muito, principalmente com mulher, ah, para frente todo mundo vai. Tudo bem, mas só que tem muitas coisas além do dirigir, né? Executar uma direção econômica, uma direção defensiva, hoje em dia é muito importante, né? Então, eu costumo falar que o nosso trabalho, ele vai além. O pessoal costuma falar, ah, mas você vai me ensinar a dirigir? Não, a gente não vai ensinar ninguém a nada. Você não é do CFC da autoescola, né? Exatamente. A gente simplesmente passa a tecnologia embarcada dentro dos caminhões. Com certeza. E para isso, a gente participa constantemente de atualizações, reciclagens, treinamentos, para poder sempre oferecer um melhor serviço para o cliente. É verdade. Rojo, existe um dado do Instituto Paulista de Tecnologia lá da galera do CETSESP que dá conta de que até 2026 mais de 30% dos motoristas que estão hoje em ação vão se aposentar. Porque é uma profissão que está envelhecendo, né? E tem pouca pouca galera que está entrando lá iniciando na profissão. Até isso é uma coisa, depois você vai contar a sua história. No seu caso, é uma paixão de família, né? Você seguir os passos dos seus familiares. Mas hoje, se você pergunta para o caminhoneiro, para a caminhoneira, muitas deles não querem que os seus filhos sejam caminhoneiros, né? Porque tem as dificuldades. As mulheres estão ajudando a gente resolver esse problema? Ô, Léo, eu acho que tem melhorado. Porque eu vejo assim, muitas mulheres têm se reencontrado, achado uma nova profissão, né? Porque as mulheres estão indo. A gente tem até parceria com a FABETE e o número de mulheres vem crescendo por procura do curso, né? Que te torna ali uma motorista profissional, motorista de carga, né? Então, assim, o que você falou, eu acho que se encaixa dentro do profissional. Está entrando em escassez. Mas só que a mulher de um lado ali oposto, ela vem correndo ao contrário e vem, sabe? A gente vê mulheres sustentando suas famílias, suas casas, através de um caminhão, né? Mulheres que se reinventaram. No meu caso, eu larguei a profissão de enfermagem e parti para o caminhão. Então, assim, uma nova profissão. Então, eu acho que o número vem crescendo. É pequeno ainda. Mas eu acho que a gente tem algo ainda grande para avançar. Segundo os dados do DETRAN de São Paulo, que até a gente pode extrapolar isso para o Brasil inteiro, já são 10%. Eu acho que eu ouvi alguma coisa de alguns... 12%. Não, de 8%. A gente já cresceu. Exatamente. Há 6 anos eram 4%. Então, isso é um crescimento já muito importante. E eu queria que você comentasse dentro do movimento Voz Delas lá no site, até vou colocar aqui, avozdelas.com.br o editor vai colocar aqui na tela para você conhecer esse trabalho que é uma iniciativa da Mercedes-Benz e que hoje traz um monte de parceiros juntos, né? Isso. Lá, é legal que tem uma aba lá, um link lá no site que tem as histórias inspiradoras das mulheres, né? Você é uma delas, mas tem um monte de mulheres que estão contando as suas histórias lá justamente para mostrar para as outras mulheres e dar um exemplo, né? Para incentivar, Léo. Totalmente, sabe? Que dá para fazer fácil ou não é? Porque é como eu costumo dizer, não é uma profissão assim, a gente não pode romantizar a estrada. Boa. A estrada tem muitos desafios, você tem que lidar com a saudade de casa para nós mulheres, tem os filhos, né? Então, assim, eu acho que o maior desafio é manter o emocional ali tranquilo por conta disso. Mas só que também traz muita coisa boa para a mulher, uma independência financeira, você poder colocar as coisas dentro da tua casa, dar alguma coisa que o filho pede. A gente tem história de meninas lá que o marido morreu e ela se reinventou, catou o caminhão, habilitou. Assumiu o caminhão. Total, está colocando pão dentro de casa, entendeu? Então, assim, são histórias inspiradoras literalmente e a gente tem que sempre colocar que dá para fazer. Fácil não é, como nenhuma profissão, né? Claro. Tem seus desafios, mas eu acho que vale muito a pena. Além disso, uma coisa que é interessante, claro que no movimento a voz dela vale para as mulheres, mas isso tem que valer para todo mundo porque uma das grandes dificuldades da galera que quer ser motorista de caminhão é, não basta, claro, já vai ter um investimento, uma grana para você tirar a habilitação, né? Aí, beleza, você tira a habilitação, faz o curso MOP, faz os cursos lá do CS Senat, ou da FABET, não importa onde seja, e se capacita. Aí você vai ter que ter a primeira oportunidade, né? Aí que é a grande porta na cara das pessoas, Porque como é que ela vai ter, que a empresa exige experiência, como é que ela vai ter experiência se ninguém dá a primeira oportunidade, né? É onde pega. Pois é. E lá no site da Voz Delas, eu entrei recentemente, tem uma área onde as empresas de transporte oferecem oportunidades para as pessoas, né? Isso. Como é que é isso aí? Isso. A maioria das empresas ali são parceiras do movimento A Voz Delas. Então, assim, aceita, né? Recebe essa mulher, muitas com escolinhas, treinamentos, né? E consegue inserir essa mulher de pouquinho em pouquinho, né? A experiência ali devagar, de repente, como manobrista dentro da empresa, do truque, vai passando para a carreta. Então, assim, ela vai evoluindo dentro da empresa. Começa no pátio. Exatamente. E aí vai evoluindo, começa a fazer entrega urbana. Exatamente. Vai avançando aos poucos, entendeu? Então, assim, não tem aquela experiência, porque tem empresas que exigem um ano de experiência como... Eu falo por mim, Léo, eu só cheguei onde eu cheguei porque eu era dona da Segonha. Digamos que você teve o privilégio. Tive, o total. E mesmo assim, teve uma resistência comigo na época, porque eu reprovei duas vezes no teste, porque eles queriam provar você até no último que você era capaz de dominar uma carreta de 23 metros. Eles tinham que fazer em dobro o negócio. Exatamente. Eu passei em cima das tartaruguinhas, foi um motivo para ele... Porque eu abri demais a carreta, né? Foi motivo para o examinador me reprovar. Se fosse um cara, ele passaria um pano ali. Aprovado. Exatamente. Entendeu? Então, tipo assim, a gente carrega uma responsabilidade maior, né? De mostrar. Ó, sou capaz, faço, né? E a gente, do movimento, a gente está sempre abordando empresas, né? Falando se eles contratam mulheres, alguma sim, bacana, continua. Outras não, por que não? Teve até um empresário que falou para mim que já tinha contratado uma mulher na época, na empresa dele. E eu falei, por que que não tem mais? Ele falou assim, eu tive problema, né? Então, eu não... Mas é com a pessoa. Com a pessoa. Não é com gênero feminino, né? Não, não. Com a pessoa. E, tipo assim, eu costumo dizer que as meninas que entram nas empresas hoje, eu sempre falo, né? Para deixarem as portas abertas. Para que outras meninas venham. Isso é muito importante, entendeu? Porque tem empresas que, de repente, uma menina entra lá, fecha a porta, e aquela empresa, ela cria uma certa resistência da contratação de novas mulheres. Gente, são pessoas, cara. São profissionais que são capacitados. Sim. Não importa se é homem ou mulher, né? Pois é. Tem algumas empresas que dão um bom exemplo, assim, né? Eu acho que... Vou citar mesmo, vou dar nome aos bólicos. Transjordana é uma empresa bem legal que dá oportunidade para as mulheres. Braspress. Rodonaves. Rodonaves. Rodonaves, a gente estava numa parceria agora do movimento, junto com a FABET, fez promover o curso lá para algumas meninas. Então, assim, foram dois grupos. Então, assim, um super incentivo. Algumas meninas já saíram de lá trabalhando e elas entram em contato com a gente, falam, né? Tem a Eide do Movimento A Voz Delas que é contato direto com as meninas, né? Então, assim, olha, eu consegui, a empresa me contratou. Então, assim, é incrível o que acontece. E a gente vê a alegria das meninas de, tipo assim, eu consegui a minha oportunidade, entendeu? Deu certo para mim. E, através disso, elas continuam incentivando outras meninas que estão vindo atrás, né? Isso é muito importante. Que legal que isso está acontecendo. E a gente queria que não fosse uma iniciativa só de uma marca de caminhões, né? Podia depois abrir para as outras também ajudar. Exatamente. como é que funciona isso aí, mas, enfim, seria legal. Agora, conta para a gente a sua história. A gente começou, a gente inverteu, né? Inverteu. Você falou que você é filha de caminhoneiro, neta também? Neta. Que legal. Eu sou terceira geração. Terceira geração. Isso. E isso já, desde criança, você via o seu avô, o seu pai lá no caminhão e você já era apaixonada por caminhões? Sempre, sempre. Eu acho, eu sempre falo, né, que nas minhas veias não corre sangue, corre óleo diesel, porque, assim, eu tenho uma paixão, tenho uma admiração, tenho um respeito. Eu falo para todo mundo, assim, Léo, eu não conheço outra forma de ganhar dinheiro senão com o caminhão. Porque, assim, o caminhão, ele deu para a gente tudo que a gente tem, sabe? A minha faculdade, ela foi custeada através de um caminhão. Então, assim, a gente tem costume de diminuir os caminhoneiros, mas tem gente muito digna, muito respeitosa atrás de um volante, sabe? A gente acha que são as pessoas que não deram certo, que não tiveram oportunidade. Bobagem. São pessoas, quem está na estrada está porque gosta. para começar, né? Eu sou prova disso. Eu estudei, eu fiz enfermagem, eu fiz pós-graduação em UTI, exerci a profissão durante sete anos e daí, com o falecimento do meu pai, tipo assim, alguém tinha que cuidar, né? A princípio, eu vim para fazer a parte administrativa, na época, eu conheci o meu marido e caí para dentro do caminhão com ele. Foi onde eu conheci tudo, me ensinou tudo, né? Trecho, rodagem, o que pode, o que não pode, né? E fez eu ter a bagagem que eu tenho hoje. Vocês têm uma operação de transporte de veículos? Isso. Zero quilômetro. Exatamente. Conta para a gente, porque eu acho que é tão fascinante esse lance da Cegonha. Primeiro, assim, tem um monte de restrições, né? Não pode rodar à noite, né? Não pode. Em pista simples, não. É das seis às seis. Do nascer ao pôr do sol, depende, né? Cada um interpreta de um jeito. Outra coisa, tem que desviar de árvore, né? Total. E sabe o que eu acho engraçado, Léo? Quem não conhece, não sabe disso, uma vez soltaram um vídeo aí nas redes e o cegonheiro, ele fazia esse movimento na pista. E o carro atrás fazendo a filmagem, falou, nossa, vai bater, ele tá drogado. Ele tava desviando das árvores, porque ele vai levar o teu sonho intacto até a concessionária. E o cara que tá atrás criticando, ele não quer ir na concessionária comprar um carro arriscado, né? Exatamente. E a gente é punido por isso, entendeu? Então, assim, por isso que o trabalho da Cegonha, ele é um pouco diferenciado, é um pouco mais exigente, por conta disso. Se eu entrego um carro arriscado, amassado, isso compromete toda a operação. Porque, de repente, aquele carro já está vendido pra um cliente, né? E você espera o teu carro lá intacto, né? Com certeza. Ou vai dar custo pra concessionária fazer o reparo, né? Exatamente. Vai encarecer. E é um frete bem valorizado, né? Assim, é bom, não é ruim, né? Não é ruim. Tô pra dizer pra você que é um dos melhores aí. Mas eu acho que até por conta dessa exigência das pessoas trabalharem, né? Tanto é que quem tá dentro dificilmente sai, né? Porque é um serviço que tem o seu valor. Uma curiosidade que eu tenho sobre Cegonheiros. É um transporte leve, digamos assim. Você não anda com 50 toneladas, né? Por que a galera gosta de caminhão traçado, V8, 500 cavalos? Eu não sei te dizer isso assim. É um capricho lá mais, assim? Mas eu acho que é, porque eu lembro que na época a gente foi um dos primeiros a ter caminhão trocado, né? Sempre era o caminhão toco, né? E a gente fazia operação de boa. Uma ou outra vez dava um excesso de peso ali, né? Enfim. Não precisa ser trocado, assim, a maioria, né? Então, mas só que o que acontece? Os veículos cresceram. Hoje a gente transporta muita caminhonete. É verdade. Elas são pesadas, né? Então, assim, entrou-se na teoria aí que tem que ter um caminhão trocado, porque alivia, tanto é que multa de balança era muito recorrente. Hoje, nem tanto. Porque aí se distribui num eixo a mais, né? Exatamente. Então, assim, um dos motivos foi pelo crescimento. Carros muito pesados, né? Muito grandes. Então, tornou-se essencial ter um caminhão trocado. Mais traçado, algumas outras coisas aí. 58, 530, 540, né? Mas é que eu vou te falar uma coisa. Eu acho interessante porque eu já fiz esse tipo de operação e, assim, é uma brincadeira, mas é sério. Quando eu estava, eu estava cobrindo férias e eu estava com 540. Serra de Joinville, relativamente a uma serra para a gente que está carregada de caminhonete, uma serra pesada. Eu costumo dizer, assim, que a gente não ultrapassava, a gente desviava. Sensacional. Entendi. Então, a gente sobe mais rápido, né? Porque se você tem potência, a sua velocidade média melhora, né? Exatamente. Legal. E aí, você chega antes, deixa o cliente mais feliz, né? Exatamente. Tudo contribui. Maravilhoso. Legal demais. Outra coisa, que eu acho que é uma característica do seu trabalho e tem que ser assim porque você, digamos, você é uma porta-voz, né? Desses assuntos. Das redes sociais. Queria que você desce o seu arroba aí, no seu Instagram e tal, e comentasse pra gente a importância disso porque trazer uma leveza pra esse trabalho, até com uma pitada de humor, uma pitada do dia a dia. Por que que isso é importante? Ah, Léo, eu acho que, assim, que nos dias de hoje a gente enfrenta, assim, os desafios. Não é fácil, sabe? Pra nós, mulher, cuidar de casa, família, filhos, né? Vida profissional. E quando a gente vem pra rede social, eu tô falando com gente que eu nem imagino lá do outro lado do país, do norte, nordeste, enfim. E eu acho que a rede social me proporciona trazer, levar um carinho, um conforto pra alguém. De repente, de uma palavra, ó, vai lá, você consegue. Até ontem eu fiz um vídeo falando nunca desista dos seus sonhos, principalmente focado pra mulher. Porque, gente, é sério que eu vou falar. Se eu posso, você pode também. Entendeu? É real pra mim? Pode se tornar real pra você também. Então, assim, eu sempre falo, eu sou muito advogada da mulher. Porque eu acho que você pode sair da sua zona de conforto, se reconfigurar, se repaginar, se transformar numa nova mulher e voltar com conteúdo. E eu costumo dizer que a gente é sempre influenciador uma da outra. A gente acha que não, mas uma palavrinha que você dá, a gente participou muito de grupos. A gente tá ali pra se apoiar. A gente não vê como rivalidade, se bem que tem rivalidade de mulher com mulher. Mas tem grupos que a gente tá ali pra se apoiar. Vai lá, tal empresa tá contratando, vai lá, faz uma ficha, faz um teste, tira sua habilitação. Movimento sempre apoiando, porque o movimento tem na direção dos seus sonhos que promove a habilitação pras meninas. Porque é um custo, como a gente já falou aqui. Então, assim, se eu posso proporcionar isso pras meninas, já é um passo que você tem pra sua independência financeira, como a gente já falou. Então, assim, eu acho bacana. e rir um pouco, né? Porque às vezes eu faço uns vídeos ali com o pijama de tigre. É pra levar humor, pra sair daquela coisa, daquela mesmice, daquela coisa parada, entendeu? Eu posso ser o que eu quiser, Léo, sabe? Eu costumo dizer que o poder da mulher é poder independente, atrás de um caminhão. Tem uma frase que eu gosto muito, assim, ó. No fogão, no caminhão, o lugar de mulher é onde ela quiser. Se eu quiser, é cozinhando, é dirigindo, eu vou fazer o que me satisfaz. Com certeza. E qual é o seu arroba? Fala pro pessoal e onde eles podem te seguir no Instagram. No Instagram e no TikTok, arroba a Juliane com dois N's e I, Sanches no final. Com Z. Com Z. Perfeito. Bom, tá na tela aqui pra você, segue a Juliane, que você vai ter aí uns conteúdos interessantes e muito obrigado por ter vindo aqui. Passa rápido, né? Muito. Nossa, eu ficaria aqui mais uma hora. Também, viu? Eu também. Gosto muito. Queria te perguntar, assim, quando que a gente vai fazer uma nova rodagem? Porque, ó, nas minhas contas falta ainda o 2553, não sei se tem na frota. 25, tem, tem um. Tá faltando, eu acho que o 2651 a gente já fez. E o Space Cab, porque o Actos, a família Actos cresceu, né? Porque o Axor virou máquina agrícola agora, né? Tá lá na Gruner, lá bonitinho, sendo fabricado, tá lá no Euro 5, no lugar dele. E agora entraram esses novos Actos de entrada, digamos assim, né? Se tiver um Space Cab lá também, queremos, pra falar com a assessoria, né? E vamos fazer, porque, assim, o povo ama, cara. Sim. Aqueles vídeos lá que a gente faz é um sucesso. É, né? Ah, e pra mim é sempre um prazer receber você lá com a gente. A gente passa um dia, assim, incrível, fantástico, com muito conhecimento, né? Fala, Mike é o Homem da Cobra, né? Dá umas risadas. Verdade. É legal. E tem você, tem o Moita, tem o Dan, tem o Reginaldo. Também. Foi aniversário dele outro dia, eu mandei um salve pra ele. O povo da Mercedes é muito querido, obrigado demais por estar aqui. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela parceria aí, tamo junto sempre que precisar. E obrigado a você que assiste a gente. Se você assistiu até aqui, é porque se interessou pelo assunto, né? E se se interessou e gostou, larga o joinha aí, que dá uma força danada pro nosso trabalho. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreve aí no nosso canal pra você receber todas as notificações acionando o sininho. E, ó, segue a gente aqui, ó, no Instagram do Transporta Brasil pra você receber os nossos conteúdos todo dia. Tem o Rio novo, tem caminhão, tem ônibus, tem van. Agora a gente fez uma visita à fábrica da John Deere. Eu operei, dirigi uma moto niveladora, coisa sensacional. Tá no ar já esse vídeo lá pra você curtir. E lê o nosso noticiário aqui, ó, no transportabrasil.com.br. Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho